Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Ih, se não deixar o cara ir até o gol, faz a falta, faz a falta! Olha aí que bela, bola pelo meio! Foi bem a zagueirada pra tocar, tá no fundo do gol, o Capinho ainda não balançou nem de uma vez, hein? Agora a A, hein? Diego Costa, Lovren, vou tentar achar alguém lá na área! Fábiga! Moral, hein? Manda lá pra frente, cidadão! Aí não! O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco! Beleza! Agora você tá impedido, Nenê! Para com isso, hein? Miguel... Matip! Tá certo, tá certo! A evolução dificulta a defesa, hein? Que maravilha de jogada que tá saindo! Olha aí! É! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi dele! Olha ele! Olha ele aí! Ô, professor! Do jeito que você tava aí, você até via sogra fazia, meu filho! Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol! Caixa! E a vitória definitiva precisa fazer mais um! Vou, por exemplo! Matip! Óscar! E a bola volta pro goleiro! Eita, hein? Meteu um clarindásio na criança! Obrigado.